Com o tema o bem-estar e os impactos no trabalho teve início na manhã desta quarta-feira 28 de setembro a quinta semana de saúde mental do servidor o evento cuja programação segue até o dia 30 de setembro está sendo realizado de forma online. A semana é promovida pela unidade da UFAM do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor o Ciais e pelo departamento de desenvolvimento de pessoas da Progesp o DDP. Na mesa de abertura Renata Pinheiro gestora do Ciais UFAM explicou que a semana integra o eixo de promoção da saúde da política de atenção à saúde do servidor público federal. O objetivo é que a gente tenha qualidade de vida no trabalho, bem-estar, satisfação pessoal, satisfação com o nosso ambiente de trabalho a ponto de que as doenças sejam evitadas, principalmente doenças ocasionadas pelo trabalho. Para a diretora do DDP, Tereza Cristina Pinheiro, o evento contribui para a construção de uma universidade mais acolhedora. A ideia realmente é ampliar essa percepção de que saúde mental tem a ver com o fortalecimento de uma universidade cada vez mais acolhedora, solidária, atenta à diversidade e às práticas de convivência saudáveis e colaborativas, pois essas práticas são condições fundamentais para que a universidade tenha um clima organizacional agradável e acolhedor para todos nós. Representando o reitor Silvio Puga no evento, a pro-reitora de gestão de pessoas, Vanusa Firmo, lembrou que a pandemia gerou impactos na saúde mental dos servidores que repercutem até hoje. Tivemos que mudar de um dia para o outro toda a nossa lógica de vida familiar, de vida profissional e não é estranho que hoje tenhamos de alguma forma impactos emocionais, impactos mentais, por conta de tudo que vivenciamos, de tudo que vimos. A quinta semana ela vem trazendo uma pauta que hoje, até pelo advento da pandemia e de todo o agravamento que ela trouxe, a necessidade de olhar o nosso próprio bem-estar. A conferência de abertura contou com uma palestra do coordenador do grupo de pesquisa Avaliação em Bem-Estar e Saúde Mental da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Wagner de Lara Machado. O professor apresentou pesquisas e conceitos que se voltam a entender a saúde mental no ambiente de trabalho. O coordenador destacou uma pesquisa do Instituto Wellcome Global de 2020 que aponta um cenário preocupante na América Latina. A prevalência, a porcentagem de pessoas que se percebe como tendo sintomas de ansiedade ou depressão, que são sintomas mais prevalentes, por isso eles ganham esse destaque nas estatísticas, chega a 33%. A média mundial é 19%. Então a gente está, e ainda o pior cenário depois da América Latina é ali aquela região da Eurásia. Wagner Machado também destacou que o conceito de saúde mental não compreende somente a ausência de transtornos mentais, mas abrange diversos fatores e o trabalho é um contexto importante. A questão de trabalhar produtivamente. Então trabalhar produtivamente aqui em um sentido bem amplo, ou seja, não só do ponto de vista exclusivo da performance no trabalho, da produtividade, mas esse trabalhar produtivo ele também vem carregado de um sentido de um trabalho com significado, com propósito, que leva o sujeito justamente a realizar e desenvolver habilidades, talentos, competências. A programação da quinta semana de saúde mental do servidor está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFAM no YouTube. A gravação da programação ficará disponível no canal. Tchau!